O que é que eu tô fazendo aqui? Ser só tempo não é fácil assim Cerveja tá amarga em qualquer música que toca Não me agrave o sentimento, não quero farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteio de verdade Pega-me que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteio de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô gostando da noite acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Cerveja tá amarga em qualquer música que toca Não me agrave o sentimento, não quero farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteio de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteio de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra a noite acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Como solteiro eu sou uma fralde O que eu tô fazendo aqui?